Olha aí, nós novamente de 180. É, cê estou, bebê. Tamo aqui, ó. Adivinha onde nós tamo indo, gurizada. Tem umas novidades pra você hoje. Pra vocês. Acompanha aí, que hoje a gente vai fazer uma visita pra outro amigo nosso. Que também fortaleceu no Projeto do 15. Fortaleceu pra caramba também. A gente vai dar uma lembrancinha pra ele, ó. Tá aqui nesse, que não dá pra ver, tá aqui. Vou mostrar pra vocês aí, ó. A lembrancinha que eu vou dar pra eles aí. Acompanha aí, valeu. Olá, gurizada. Começando mais um vídeo pra vocês. Cês viram aí já. Tamo indo visitar um amigo nosso. Cês já conhecem do canal, já. Já cês vão conhecer o novo baixô dele. E eu vou levar uma lembrancinha pra ele. E ele vai aprontar uma coisinha aqui no 180 pra nós. Vamos ver se ele consegue fazer hoje. Esperamos que sim. Mas se ele não conseguiu fazer, eu vou deixar o carro lá. E é isso aí, gurizada. Acompanha aí. Segue o vídeo. Valeu. E é onde nós tamo. Se liga aqui, gurizada, ó. Belink. É o novo empreendimento do Brunex. Ó quem tá aqui também. O cara mais trabalhador do mundo. Mentiu, putiu. Mentiu. Tamo aqui, ó. Ó, já demos um bonezinho da Factory 8, tipo... Cara, já falei pro seu que o seu tá em casa. Eu não sabia que você tá aqui, velho. Igual o adesivo, aquele adesivo lá. E eu falei pra ele que ele só vem aqui quando vem alguém, né? Eu cheguei aqui e ele... Sabia? Sabia? Por que foi? Ah, você só vem aqui porque o Muray tá vindo. Eu já tô sabendo, velho. Pode falar, pode falar, pessoal louco. É, sabia? Você é louco, mano. Mano, tamo aprontando de novo. O Bruninho já me deu uma comidinha de rabo hoje já, porque eu não trouxe o Quinze pra ele fazer o check-up da injeção. Mas ficou bom, hein, Zé? Pelo amor de Deus. Se você falar que tem como melhorar aquilo lá, meu Deus do céu, vai dar ruim, velho. Vai dar ruim pra mim. O motorista não tem tanto braço assim, não. Eu já fiquei assustado. Melhorar tem como melhorar. Pra não melhorar de força, né? Ah, mas, velho, mas qualquer coisinha que você faz um reajuste, ele melhora alguma coisa. Vai ter que fazer settingo no piloto também. Se tiver como, velho, porque eu vou falar pra você, velho. A última bateria que eu andei lá e me calou, eu saí tremendo, mano. O bagulho foi hard, velho. Coloquei pneu novo e falei, agora vai. Falei pra você, cara. Essoar é vida, mano. Fica pegando tudo dia e tudo dia e tudo dia. Que tudo dia. Não, não, agora, velho. Estou, estou, eu fiquei tudo molhadinho. O bagulho ficou. Preparar pra ir no circuito ali, perto de casa. Nossa senhora. O circuito ali é bom, velho. Meu Deus do céu, velho. Eu falei, não. O Bruninho tem que andar e dar uma volta, velho. Porque ele é essoarozeiro, né? Então ele vai ser, ele vai... O Ozai gostou. O Ozai gostou. Gostou mesmo. Então, meu verdadeiro... Ele falou pra você? Mandou mensagem hoje, falou que o Nacro também, ele gostou, ele quer um igode. É. O Keisan, né, mano? Representou, nossa senhora. Daí o Kevin ainda passou assim, ó, a linha assim, assim, assim. Aí eu fiz do jeito que ele falou, rapaz, que que... Ô, o bagulho parece original, só que vira pra porra. É, né? Tipo assim, não trava a direção. Ele foi bonzinho com você, que ele já colocou um Nacro, que ele testou e sabe. Como que era. Ele fez um Nacro pra mim e colocou, só tem no meu carro. Ele nunca andou com o Nacro. Eu sei que fez, se vira. Eu sei que se vira. Nossa, o meu não. Aí agora que eu achei o setup, agora ficou bom, tá geral. Aí ele quer colocar o novo. Aí ele, Nuno, tem que fazer outro Nacro pra você. Falei, calma aí, mano. Acabei de acertar o carro aqui. Não, mas eu vou falar pra você, Bruninho. A sensação que eu tenho com aquele kit Angola lá, que tipo assim, é como se fosse original, só que estressa bastante. Tipo, a direção não é dura, não engole nada. Nada, nada, nada. Tipo, ele, nada. Ele só estressa bastante e, tipo, clean, tá ligado? Sabe aquela direção lisa? Mas dá pra melhorar aqui, né? Não precisou colocar a estopa, nada. Não, dá pra melhorar. Daí ele falou que tem que fazer o memba. É, tem que fazer o memba. Faz o memba. Ele falou, faz o memba que vai ficar melhor. Só que, tipo assim, mano. O Dandes é 40 e poucos milímetros. Nossa senhora. Caralho, velho. Solta a mão. Você quer que eu tento? Oi, colocando outra chave aqui. Preciso de um homem. Aí eu vou então. Vai namorar. Já colocou aqui pra não riscar os fenders. Deu uma... Aumentei um pouco o bolso da turbina. Aí tá aqui, ó. Estamos aqui, estamos aqui. Belinque. Tem que colar um adesivo da Belinque no Itigú também, né? Mas você nem tinha me falado nada que tinha... Porque a última vez que nem conversou você nem tinha pensado no nome, né? Não. Sim. Colocou aqui, ó. Pra ver, ó. Se tá gordo, magro. Aparentemente, tá com sede. E eu tô magro. Eu sei, você não muda. Você tá gordo. Ô, viado. Já me chamaram de tudo que é coisa, velho. Pega leve, por favor. Agora eu ia. Se liga. Ó os bolsozou caigurizada. Agora foi. Deu um Osmar aqui. Osmar contado no computador. Agora o Zé conseguiu abrir aqui. Não vai. Ó, ele tá concentradinho. Bora doido. Você é louco. Não entendo porra nenhuma. Tem que visitar o Zé mais vez, mano. Olha o simulador do Bruninho, mano. Ah, não. Ah, o Grênio vai mais sair daqui depois de xigotou, Bruninho. Você tá enroscado, velho. Vim todo dia aqui agora. Ah, é interesse, hein. Vai falar, não. Vim só fazer companhia pra você. Até o Ricardinho, ele veio aqui e andou. Você viu? Nossa, mano. Olha. Ó, você deu uma arma pra uma criança, velho. Você deu uma arma pra uma criança, velho. Ó, ele no controle remoto. Nós no simulador jogando carx, nós ficou horas. 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 Mãe, meu filho, eu jogo todo dia. Só não quero, hein, mano. Hã? Só não quero, hein. O bagulho ali é pra 90 quilos. Você tem quanto? Não, ninguém fala de peso. Nem fala de peso. Pergunta brista. Você tem quanto? Onde que é 90 quilos? O suporte, o suporte, o suporte. Eu tenho mais de uma linha pra que tem. É, na hora que você for jogar... É, na hora que você for jogar de lado, na reta ali, não chacoalha muito não, hein. O carro, põe um carro fraco. Olha, mano. Olha esse sequencial mesmo. Só que o Ricardinho e o meu amigo lá, ele sequencial é pra trás e sobe, né. E a gente sabe que era o contrário. Ah, reduzia. Pegar o feio de mão que o Fabio... Nossa. Pô, mas da hora. Ô, Bruninho, quanto que gasta pra montar um simulador desse? Sem o computador? Sem o computador, só o... É, o setup, assim. Aqui, sem televisão também? Isso, só o simulador, só. Um 150, 200. Esse daqui é o... É o quê? É o bichão da goiaba? Tem o melhor ainda. Isso aí é o... Qual que é as marcas? Tem o... Isso aí é o simulador. Simulador. Quanto que custa só isso aqui? Só isso aí, 50 conto. 50 conto? O pedal, o pedal, o pedal é tudo separado. Ah. O suporte, isso daqui, e o câmbio, mais ou menos uns 150 conto. É, sim. Mas o banco, assim... É, sim. O banco é um... Colocou um texto, é só o banco. É, o banco é tipo assim, cada um coloca o que... É, mas dá pra você comprar a estrutura e colocar um volantinho mais ou menos. Isso aqui não fica tão realista igual a esse aqui. O maluco é nojento, colocou um momo. Nem eu tenho um momo desse, mano. O maluco é... Falso doido. É, não é, não é, não é. Falso, olha o bagulho esqueteira, viado. Falso, mano. Cê, louco. Olha o computador. Ih, pra montar... E esse computador é só pra esse daí? É, tem mais de um aqui, mas... Ah, mas quanto? O computador é do... 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 Ah. Cê é louco. Mano, os caras vão jogar Suzuka Tsuny, mano. Nossa Senhora. Meu Deus, cê deu uma arma com uma criança, Bruninho. Cê vai embora. Amanhã cê vai chegar o maluco que tá aqui chocando. Cê quer... Cê quer que eu... Uma demonstração com o que faz ou cê quer, né? É, melhor, né? Que eu... Nossa Senhora. Olha, saca-volante. Cê tá maluco. Cê falou, irmão. Olha, vamos ver, vamos ver se o Bruninho... Ele mancha mesmo do bagulho. Ah, 180, né? Não, aí cê falou minha língua, né? 180, né, mano? É, o cara falou a língua, né? Não, é, K-180. Mas isso que é uma porta cristã, né? Ah, tá bonitinho. Daqui a dia cê vai chegar aqui e vai ter o... Olha. O óculos. Quanto cabelo. O óculos tá em casa, não conseguiu. Viu? Não tem. Olha, só no cliquezinho. Olha. O volante faz força mesmo, véi. Que sinistro, véi. O volante faz mó força, véi. Nossa, nada a ver com o Logitech, né? Ou chega a pular o volante, véi. Mano, se eu montar um bagulho desse, cê acha que, mano, acabou a minha vida social, véi. Acabou. Se eu montar um treino desse, acaba a minha vida social, véi. Dá uma volta de lugar que sou ali pra vocês, véi. Olha a força que esse volante faz, véi. Ou é bom esse... Olha. O Logitech vai que vai. É igual carro de verdade mesmo. Não, eu fiquei... Se cê segurar um pouquinho o volante, pra fazer o contra aqui, tá ligado? Aham. Cê segura o volante, ó. Ele roda igualzinho. Não, e o legal que eu achei, é legal a força que faz. É forte mesmo. Ele dá... Dá pra sentir olhando, véi. Da hora, da hora. Dá uma voltinha, cê fala... Deixa eu ver se eu fiz certinho. Aí cê vai dar o olho... Olha o perfeito, tá ligado? Cê tá ligado? Não, ao invés de não ir mexer no carro, né? Ficar jogando aqui, da hora. Ô, muito sinistro esse simulador seu, Zé. Não, o melhor de tudo é o 180, né? Olha! Parece eu, no Tzuim. Caramba, cê imitou certinho, no Tzuim, Zé. Ô, treina aí, que depois eu quero gravar o Cê, pra ver se... Hoje não, hoje não. Pelo amor de Deus, não. Cê pensa que em dois dias cê tá cantando bonitão aí. O Mural pode ser que vai, que ele... Não, mas eu joguei no simulador, eu não dei conta, Zé. Não, mas é só o céu que eu sou matatela. Ah. A mesma coisa do... E se cê for sair, se eu não quiser lembrar esse artigo, ó, o carro morre. Ó, já, já, já não tá conseguindo colocar o... O volante? Se cê ficar andando, 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 ele acaba a gasolina. Aí acaba a gasolina parar, cê aperta o ESC e aperta o RESTART, aí ele... Aham. O meu pé não cabe aqui, tá ligado? Cabe mais pra trás, bom. Não, mas daí fica muito ruim o... Que é longe, né? Vamos deixar ele treinar aí? Claro. Vai sair aí, ó, coloca o fone. Mexi nos bicos, tá ligado? Aí, ó. Fazendo aquele reajustezinho. Botamos um quilo de booster agora, onde estava menos. Um quilo de turbina. Aqui, ó. O futuro, o futuro mago. Cê é louco. E aí, voltemos. Afinadinho, afinadinho. Olha só, véi. Acho que eu e o Bruninho é os únicos que gostam de 180. Mano, 180 é vida. Não, não, acho que eu e o Cê é o único que gosta de 180, né? 180 e isso é hora é vida. Nossa, os caras... Ô, gurizada, falar pra você, da turma assim que é incomuns assim que a gente conhece. Mano, são poucos que curtem o 180. Não é verdade, Bruninho? Todo mundo é... E 180 ninguém quer, véi. Pior. 180 e isso é... Só? E a 180 do Bruninho ali? Mano, cê é louco. Bravo. Da hora. Ele fez o acerto aqui. Deixou tudo fininho. Agora está prontinho pra mim viajar com a cremosa. Está tudo prontinho, gurizada. Tava meio falandinho. Tava estranho e o carro não desenvolvia. Daí agora acertou o carro. Agora, mano, agora o carro... Tipo assim, no modo seguro, que é um carro de passeio. Mas ficou fininho, fininho, fininho. Agora não faia mais. Não faia mais. Não faia mais. Tá zerada. Só pra colocar gasolina, né, mano? Ô, louco. Ô, louco. Pior que tá até... Acho que tem quase... Tá quase cheio. Com o gasolina o carro não faia mais, não. Nossa senhora. Se fosse combustível, véi. Da hora. Da hora, da hora. Esperar esfriar um pouco aqui pra tirar a sonda aqui. Que o Bruninho colocou a sonda aqui. Nossa senhora. Olha os projetinhos. Os projetinhos. Aqui, ó. Da hora. Mano, ó, baixosão, véi. Baixou da hora aqui, hein. Olha a estrutura, véi. Estrutura zica, hein. Né? Nossa, aqui. Dá gosto de trampar assim, hein. Estrutura aqui é... Trambar com o maior, né, velho? Pior. Tamanhozinho, sim. Olha o tamanho da... Os pés direitos é bruto aqui, hein, véi. Isso é louco. Da hora, véi. Belinque. Belinque. Acelera, você vai entender. Anda um pouquinho pra você acostumar. Dá uma desquentar o pneu. É, que o pneu tá... Tá frio, hein. Ô, precisa usar a embreagem sequencial ou dá pra mudar direto? Dá pra mudar direto, mas... Vamos usar. Pra você não perder o costume, né. Ó, ó, ó. Ah, rapaz. Que fofo! Solta o volante, mano. É, que é forte esse... Aham. É louco, velho. E, cara, é que a gente soltava o volante, velho. É igual o carro de verdade, mano. Só que... As catelas aqui te atrapalham um pouco, né. Ó a vida social dos guri indo pro saco. É, mano. Mano, olha isso, velho. É muito difícil andar, velho. Olha. Nossa, eu lembro andando de carona com o Ozai, velho. Bem aí mesmo, tá ligado? O bagulho do meu carro caiu, viu? É, sério? É. Naquela Zebrona? Olha, olha, certinho. Nossa, mano. No dia que eu consegui fazer essa... Sair fritando tudo ali depois daquela jogada lançada ali. Isso aí é... Mano, essa é a coisa mais... Eu acho mais hard de fazer, velho. Vale, mas no dia eu faço, né. Na vida real é difícil, mano. É difícil, né? Pra você jogar... Dá o cacudô nervoseiro ali... Falta só aqui, ó. Você tem que se jogar mesmo, né? Fechar o Zai e ir. Você errar a marcha ali a hora que depois de jogar já era, mano. Olha isso. Aí, né? Aí que você errar a marcha aí... Só dá um totózinho, né? Só dá um totózinho que perigoso... Capotation. É. Você é louco. E aí, ó. Arigatou, Bruninho. Você tingado agora. Carro com acerto... Acerto de injeção feita. Mano, reviveu o 180, mano. Se liga. Curizada, reviveu o 180, velho. Você é louco, mano. Da hora, velho. Senhora. Bagulho. Nossa, mas o carro tá baixo, velho. Tá uma carriça pra andar. O bagulho tá canhão agora, velho. Um quilinho de booster só. Você é louco. Arigatou, Bruninho. Arigatou mesmo, mano. Você é louco. Da hora. Tô feliz, mano. Meu mestradinho portou ativa. Você é louco. Bora agora pra casa que a cremosa tá esperando. Valeu, Curizada. Valeu pela sessão.